O FIFA 21 está muito distante, mas já podemos fazer algumas afirmações sobre o próximo jogo da franquia. Vamos lá! Bom pessoal, antes de começar aqui eu gostaria de agradecer muito pelo apoio da OneFootball. Eles estão contribuindo e muito para o crescimento do canal. E lembrando que a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. Então se você gosta muito de futebol, você tem que baixar a OneFootball. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ele está disponível para iOS, Android e Windows Phone. E é totalmente gratuito. Então vai lá e aproveite. Real Blizzard! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte pessoal. Está um pouco cedo para termos as primeiras informações oficiais sobre o FIFA 21. Mas tenho certeza de que a EA já está se movimentando na produção do próximo jogo. Até porque eles podem estrear já na próxima geração de consoles o FIFA 21, né? Enfim, hoje vou te falar sobre algumas confirmações que já podemos discutir. E a primeira informação que já temos é de que a Libertadores vai estar dentro do FIFA 21, pessoal. Já foi confirmado de que esse torneio vai estar dentro do FIFA 20, pessoal, no ano que vem. Vai vir por meio de uma DLC, beleza? Então isso aqui foi bastante legal porque abre brechas para futuras parcerias como, por exemplo, o Brasileirão. Embora acho que isso seja um pouco difícil por vários motivos. Primeiro que a Konami tem uma parceria. Então a EA Sports pode disputar essa parceria com a Konami. E outro, pessoal, mesmo que a EA Sports consiga o Brasileirão, eles vão ter que negociar jogador por jogador a sua licença, beleza? O Brasileirão não é igual a Europa, onde você tem um clube e automaticamente você tem todos os jogadores. Não, você tem que chegar aqui e licenciar jogador por jogador. Então isso aqui abre brechas para futuros processos. Isso aqui pode dar um grande problema por parte da Electronic Arts, visto que muitos jogadores já processaram a EA, foi na Justiça e conseguiu, cara, arrancar uma grana da Electronic Arts. Então o Brasileirão aqui está um pouco manchado para a Electronic Arts, pode ter criado alguma barreira aí. Então isso aqui pode ser que dificulte um pouco essas parcerias aqui no Brasileirão, por exemplo, beleza? Mas pode ser que traga alguns clubes aí, como por exemplo o Flamengo, o Corinthians, que vão estar dentro do FIFA 20, pessoal, quando for liberado a Libertadores aí, beleza? Eu não entendi muito bem essa parceria, visto que o Corinthians e o Flamengo estavam exclusivamente dentro do PES, pessoal. Mas eu acho que o Libertadores abre uma brecha aí que traz alguns clubes brasileiros dentro da Libertadores, beleza? Então os clubes classificados para Libertadores estarão dentro do FIFA. Então isso é meio confuso um pouco, nem sei muito bem explicar, mas sim, teremos grandes clubes brasileiros dentro do FIFA 20, Santos, Flamengo, Corinthians, São Paulo, dentre vários outros clubes que estarão incluídos nesta Libertadores. E outra coisa que já podemos afirmar é que o FIFA 21 vai estar presente nos consoles da próxima geração, pessoal. Mais precisamente dentro do PlayStation 5 e dentro do novo Xbox, beleza? Eu lembro muito bem que quando saiu o PlayStation 4, o FIFA 14 já estava incluído para a próxima geração. Inclusive foi uma surpresa até que grande para a época, pelo menos para mim, pessoal. Até porque não tinha o PES 14, por exemplo, dentro do PlayStation 4. E isso também foi uma coisa muito engraçada porque o FIFA praticamente não tinha nenhuma concorrência dentro da nova geração. O PES só veio na próxima geração dentro do PES 2015, pessoal. Então o FIFA superou o PES e muito naquele ano. Mas também, por outro lado, muitas pessoas não puderam jogar o FIFA 14, pelo menos online, né? Porque o console tinha acabado de chegar e o FIFA 14 já estava dentro do PlayStation 4, pessoal. Mas enfim, eu acho que a próxima geração de consoles não vai proporcionar tantas diferenças assim em relação a essa geração atual. Pessoal, possa ser que o salto de gameplay seja bastante evolutivo, mas em relação a gráficos, acho que chegamos a um patamar assim quase que insuperável. Possa ser que tenhamos muitos outros detalhes, como por exemplo o Ray Tracing, que basicamente, para você que não sabe, é uma tecnologia de iluminação bastante realista, pessoal. Mas, de resto, eu acho que não vou me surpreender tanto com essa nova geração de consoles. Porque já temos gráficos muito bons nessa geração atual, tivemos, aliás, né? Então, graficamente falando, não vamos ter grandes diferenças assim. Pelo menos, essa é a minha opinião. Em gameplay, possa ser que tenhamos muitas evoluções. E isso é uma coisa que o FIFA precisa evoluir rápido, pessoal. Porque o FIFA parou no tempo nessa questão de gameplay, mais ou menos 3 anos. Principalmente neste ano aqui, dentro do FIFA 20, não teve nenhuma evolução, basicamente, em relação ao FIFA 19. Ficou devendo bastante isso. Esse FIFA 20 foi, basicamente, um conserto do FIFA 19. E isso, para mim, é um absurdo. Eles cobraram o mesmo preço em relação ao FIFA 19, beleza? Então, quando chegar o FIFA 21 dentro da próxima geração, espero que a gente tenha uma evolução muito grande em relação à gameplay. E a próxima coisa que teremos para o FIFA 21 são reformulações para o modo carreira. Eu sei que o modo carreira está um pouco morto. Apesar que tivemos algumas reformulações para essa versão de FIFA 20, muitos jogadores já abandonaram esse modo e enjoaram. Então, apesar de todas as reformulações dentro desse FIFA 20, o modo continuou com alguns bugs, com alguns defeitos, desde o FIFA 18, desde o FIFA 19, mais ou menos. Mas, eu acho que a comunidade ainda vai fazer um barulho. Vai tentar pegar no pé da EA para que tenha mais coisas dentro do FIFA 21. Porque este modo não pode morrer, cara. É, tipo, é muito surreal da Electronic Arts esquecer esse modo e focar, basicamente, dentro do Ultimate Team. Basicamente, também tem um monopólio dentro do próprio FIFA, cara. Eles focam mais no lucro, que por um lado não está errado, mas eles esqueceram a sua essência, onde o modo carreira já foi carro-chefe dentro do FIFA, já foi o modo mais jogado e ainda é o modo, aliás, mais preferido dentro dos jogadores, né? O Ultimate Team é mais para aqueles jogadores que querem o online, né? Que cobiçam mais este modo online. Mas, para você que gosta de jogar um casual ali, sem estressar muito, essa opção do modo carreira é bastante viável. Basicamente, a EA hoje quer que todo mundo jogue o Ultimate Team. Isso é uma jogada meio arriscada, porque muitos jogadores não querem esquecer a sua essência, não querem estressar tanto e só querem jogar ali o modo carreira básico, de fazer coisas realistas dentro do mercado da bola e etc. E não querem jogar o modo completamente estressante, completamente bugado, na minha opinião, que é o Ultimate Team, beleza? Então, eles devem sim fazer algumas reformulações básicas, consertar o que está errado, porque quando eles consertam uma coisa, abre brechas para outro erro, que eu não entendo muito bem. E isso é mais uma prova que o FIFA está completamente quebrado e que eles têm que fazer um novo software do zero, pessoal. Mas, enfim, vamos ter sim algumas novidades para o modo carreira, assim como tivemos dentro do FIFA 19 e dentro do FIFA 18, mas que não foram novidades, assim, muito relevantes, né? Então, esperamos que tenhamos muitas reformulações grandiosas para o FIFA 21. E para finalizar aqui, pessoal, vamos falar aqui sobre a Champions League, que também está confirmada para o FIFA 21. Eu sei que essa informação é um pouco óbvia, mas alguns jogadores ficaram com alguma dúvida, porque a UEFA abriu licitação dos direitos da UEFA Champions League. Mas, fiquem tranquilos, pessoal, porque até 2022, mais ou menos, essa licença está garantida para o FIFA, beleza? Então, eu venho aqui por meio desse vídeo ressaltar que a UEFA Champions League vai permanecer dentro do FIFA por um longo tempo, beleza? Essa licentação aí que foi aberta, eu acho que os jogadores de FIFA não devem temer muito, porque a Konami não vai disputar essa licença tão cedo, pessoal. Tanto é que a Konami largou essa licença para focar em outros objetivos para o jogo, porque essa UEFA Champions League é uma licença bastante cara, mas que não traz tanto retorno assim, visto que é só uma bola licenciada, uma taça, os logos, a música tema, né? Mas, de resto, não traz tantas novidades assim, visto que também não traz nenhum clube, nenhum jogador, nada, pessoal. É só o logo, a bola, a taça. Então, isso é uma perca de dinheiro se você pensar por outro lado. Para o FIFA, isso é um grande complemento, visto que o FIFA tem o campeonato inglês, o campeonato alemão, dentre vários outros campeonatos dentro da Europa. Então, a UEFA Champions League, basicamente, era o torneio que faltava para completar os grandes torneios dentro da Europa, beleza? Então, fiquem tranquilos, porque a UEFA Champions League está garantida para o FIFA 21. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Vai estar aparecendo alguns vídeos relacionados para você assistir e aproveite também e clique nesse botão no meio da sua tela para você se inscrever. Valeu, pessoal. Um abraço já já. Tem mais novidade. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho